Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Gostei desse refrão A gente quando se junta É também que é também gostoso E juntar é também que eu vou te mandar fazer de novo O bagulho virá de novo, o bagulho virá de novo Sai, tudo, sai Bota pra virar, bota pra virar Volta pra virar Volta pra virar Volta pra virar Volta pra virar